Música Manhã de sexta-feira, 8 de novembro, importante para a vereadora Celiane da SOS com a promulgação feita pelo presidente Dominguinho do Cedro de um projeto dela fundamental para a causa animal. Verdade, naquele compromisso que a gente tem com todos os vereadores, sempre que tem um projeto que o prefeito não promulga, e a Câmara Municipal vem aqui e a gente promulga hoje, promulgando um projeto importante da vereadora Celiane, mais uma conquista da sua bandeira na cidade de Anápolis, quem vai falar sobre o projeto é a própria Celiane. Do que se trata, vereadora? Marcos, primeiro que eu estou muito feliz, porque hoje a causa animal ela ganha, é uma vitória para a causa animal. Esse projeto que hoje o nosso presidente Dominguinho está promulgando, ele proíbe o uso dos animais em testes cosméticos. Então é muito importante, porque os animais sofrem muito, então eles ficam presos, eles são usados mesmo como cobaias mesmo. Então hoje, para a causa animal é um grande ganho, presidente, a gente agradeço pelo apoio, a causa animal hoje ganha com esse projeto, ganha tendo esse apoio, eu estou muito feliz. Excelente, em decorrido o prazo, presidente, a Câmara então cumpre, a presidência cumpre a promulgação imediata, ou seja, o projeto nunca fica engavetado. Aqui conosco não, a gente tem uma parceria com os 23 vereadores, sempre a gente muito atento ao nosso regimento aqui da casa, a área orgânica, e sem contar a parceria que a gente tem com todos os vereadores da casa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho